Quando você ficar do tamanho de um adulto, você não vai poder mais brincar. Nossa, mas a mamãe é grande e brinca. É, mas vai ter que fazer o almoço em vez de brincar. É verdade. Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tá aqui com o canal para um vídeo muito, muito, muito especial no YouTube Space. Que é comemorando o Dia das Crianças! Êêêê! E galera, a gente foi comemorar o Dia das Crianças. É um dia muito, muito, muito especial. Quem funciona melhor parte da vida? É. Ai, gente, eles vão fazer um monte de perguntas para mim e para o João. O que será que eles vão perguntar, João? Eu também não sei, mas se você quer saber já, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! Para você, Maricela, o que é a internet? É vida. Internet é vida? Mela coisa, mela coisa. Mela coisa. A Carol não consegue ver essa internet. O trabalho que ela trabalhava até pouco tempo era baseado na internet. O meu trabalho também, tudo agora, hoje, no mundo é internet. Gente, se você não pode fazer dever com seu pai, porque o seu pai tá saindo, resolvido! É só você usar a internet. Se você botar, ok, Google, imagens de sapo. Vai aparecer lá e você desenha. Então é muito bom a internet, é uma ferramenta incrível para você aprender coisas, estudar, fazer curso online. Não é só para ver vídeo, porque também é muito bom, mas tem um mundo. João Pedrei, o que você acha da internet? O que você gosta da internet? Eu gosto do sistema de entretenimento, sabe? Mais o que? De jogos. De jogos na internet? Eu gosto de ver vídeos. Filha, você acredita em tudo que você vê na internet? Não. Por quê? Porque às vezes tem como aqui, como aqui. Croma aqui. Croma aqui. Croma aqui. E às vezes tem coisa de mentira. Papai, como você sabe se a notícia é real? O papai sempre busca os sites mais confiáveis para ver notícia. Eu só acesso, acho que, três sites de notícia, entendeu? E mesmo assim a gente não está livre. Às vezes em site confiável acontece, algumas vezes você vê a notícia que quem publicou não verificou. Maria Clara, você já leu algum comentário negativo? Alguém já me chamou de gorda, mas eu sou magrinha. E o que você achou desse comentário? Deu dislike no comentário. Não deu coraçãozinho. E vocês preferem acessar a internet como? Pelo computador e pelo celular. Não, você é lá pelo notebook. Eu sou por computador e celular. Mas, gente, o meu pai usa o celular e o computador juntos. É, ele fica já. Porque o celular fica no WhatsApp e o computador nas notícias. Eu fico pegando a senha do celular da minha mãe toda hora. Também não pode, tem que botar uma senha, nunca bota data de aniversário, número de telefone também não é seguro. Seu primo, ele tinha um jogo muito, muito, muito conhecido, tem vários hackers. Aí a senha dele foi hackeada, mas eu não sei como. E ele teve que comprar lá outra conta e a outra conta foi hackeada também. Nossa. Então quer dizer que o Serginho não tinha segurança com a senha dele? Não, tinha. E você, João Pedro, você tem segurança com a sua conta? Tenho. O que o papai ensinou você? Não, não dá senha pros outros. Eu já sei a senha dela. Não tem que a pessoa ofereça nenhum tipo de vantagem. A gente pensa sempre o melhor das pessoas, mas a gente não tá vendo quem tá do outro lado falando com a gente. Mas eu nem sei, às vezes, quando eu posto alguma coisa. Não, eu nem sei postar ainda as coisas. O canal das crianças é monitorado pelos pais, né? As pessoas, vocês acham, às vezes, que quem posta são as crianças, mas, na verdade, a Carol que posta as fotos, ela que responde, o João Pedro lá faz cara de bonito, mas quem responde sempre é a Carol. No Instagram do João Pedro, quem é responsável sou eu, tem poucas fotinhas. Da Maria Clara, a gente não aceita todo mundo que pede pra ser amigo, a Carol dá sempre uma analisada e é isso que os pais de cada criança tem que fazer. Se tiver alguém pedindo pra ser amigo de um postado, de um perfil infantil, é sempre bom monitorar, dar uma olhada de quem é essa pessoa. A Carol acompanha lá as redes sociais das crianças, do canal, na verdade, e não aceita todo mundo lá, não, que tá pedindo. Dá uma olhada no perfil direitinho. E eu fico de olho no Insta do João Pedro. E, crianças, vocês podem usar a internet a todo momento, sem regra, do jeito que vocês quiserem? Não, eu tenho uma regra que é estudar duas horas e depois usar uma hora. E eu tenho também regra, é que eu não posso ver vídeo de palavrão. É, eu também não posso ver de palavrão. Mas ele vê, ele vê de qualquer jeito. Ele vê de qualquer jeito. João, conta essa história direito, menino. Essa eu não tava sabendo. Ó, menino. Não é, mãe. O que você acha que ia acontecer se acabasse a internet? Se voltasse ao tempo do papai lá, antes de 96, quem não tinha internet? Eu ia ficar triste. Por que você ia ficar triste? Porque eu não ia dar minha internet. Eu iria brincar com a mamãe. Eu iria brincar com ele. Gente, um beijo pra todos vocês que são crianças. Eu quero desejar um feliz de criança pra todos vocês. Vocês adultos também, que já foram crianças. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijos de coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eeeeee!